É verdadeiro, tá? É verdadeiro pra você, Mauro? O Mauro Betting hoje está mais bonito do que você teve nos últimos cinco meses. O que isso significa, né? Não, gente, por favor, não, eu estou me comparando a Barcelona, mas são anos meio complexos. Mas eu não comporte, sabia, Mauro? Não, por quê? Porque pra mim é falso. Porque você estava mais bonito cinco meses atrás. Pô, essa foi muito rápida, Mauro. Pô, essa me pegou na curva, assim, de um jeito surreal. Eu também me peguei na curva. Eu também me peguei na curva, não é porque eu sou impegável. Não é porque eu sou embolido. É isso. Na curva na reta. CVS também. Cara, muito bom.